Olá, muito boa noite pra você. Lançado há 10 anos pelo governo Lula, a lei que reforma o Código Brasileiro, o Código Penal Brasileiro de Trânsito, aliás, voltou a apertar ao cerco ao motorista que for flagrado dirigindo embriagado e sob efeito de substância psicoativa. Desde a última quinta-feira, o condutor que provocar acidente com morte ou lesões graves, tendo consumido álcool ou drogas, poderá ser penalizado com 5 a 8 anos de reclusão e a suspensão da carteira de habilitação, multa e também a retenção do veículo. Mas a nova lei seca não ficou mais vigorosa apenas para quem bebeu e dirigiu. Agora são tratados como crime não apenas dirigir veículos em competições automobilísticas não autorizadas e também em via pública, como também ser flagrado em exibição de manobras e prova de perícia ao volante. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e esse é o Debate TVE, que já está no ar. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. E para discutirmos as novidades da lei seca, estamos recebendo o titular da Delegacia de Homicídios de Trânsito de Porto Alegre, Carlo Butarelli, e também a presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, Disa Gonzaga. Muito boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui nesse assunto tão importante. Vou começar, inclusive, pela Disa, que já está aí quantos anos, né, Disa, nessa luta aí para melhorar as condições, para salvar vidas no nosso trânsito. Boa noite, Disa. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje na TVE e te dizer que faz 22 anos, né, nós iniciamos quando ainda não tinha lei seca, nem o Código de Trânsito este, que fez 20 anos, ainda não estava em vigor. Foi uma das primeiras ações do Vida Urgente, da Fundação Tiago Gonzaga, foi pedir a aprovação desse novo Código que dormia no Senado, que apertou um pouco algumas questões do trânsito, mas também permitiu que a primeira habilitação tivesse apenas uma permissão, né, no primeiro ano. Isso foi muito bom. Ah, essa mudança foi significativa. Essa mudança já foi no novo Código. Foi no novo Código. Isso. Se não, já ganhava já a barra permanente. Já ganhava, e isso a gente sabe que nos dois primeiros anos de habilitação... Não, a gente não tem experiência e tal. Exatamente, estão agorizadas, têm se cuidado mais e têm diminuído essa estatística trágica do primeiro ano, né, de habilitação. Mas sobre a lei, essa nova lei, essa que foi aprovada agora, a lei seca que agora vai fazer 10 anos, né, este ano faz 10 anos a lei seca. E nós chamamos lei da vida, né, porque nos primeiros 30 dias da implantação dessa lei, cerca de 40% dos prontos-socorros e pronto-atendimentos do país diminuíram em 30% as internações. Quer dizer que não tem como discutir que foi um benefício à vida. Exatamente, 30% de vida, de Tiago, de Rodrigo, de Fernandas, enfim. Não é números, frio, é isso que eu penso. É verdade. Então, e agora essa nova, essa mudança na lei, né? Na verdade, a lei continua, mas teve a mudança para homicídios, né? Não para o restante da embriaguez ao volante, né? Sim. Na questão do homicídio ao volante. E há controvérsias, né? Aumentou a pena de 2 a 4 anos para 5 a 8 anos. Mas também saiu a questão do dolo, né? Que tinha o dolo eventual que poderia chegar a 20 anos. Eu ia perguntar. Aí tem essa questão legal. Aí eu vou perguntar para o delegado, tem essa questão legal também, que alguns juristas dizem que, por outro lado, acabou sendo um tiro no pé. Aí como é que fica isso aí, delegado? Boa noite. Boa noite. Na verdade, o que ocorre, em primeiro lugar, como a Giza já explicitou anteriormente, nós vamos deixar bem claro. O que mudou nessa nova lei? Mudou a questão do homicídio ou da lesão grave ou gravíssima ocorrida no trânsito, juntamente com a questão da embriaguez. Porque antes não tinha essa previsão legal. Então, em muitos casos que ocorria a questão do homicídio de trânsito naquela situação que o condutor estava embriagado, nós iríamos para o Código Penal a partir do dolo eventual. Hoje nós temos essa previsão legal. Então, como o Tô falou muito bem, vai ter aquela séria discussão, porque o direito é uma matéria que se prende a isso, a discussões. Não é como a matemática que dois e dois vão ser sempre quatro. Vai ter doutrinadores que vão entender que agora todo delito de trânsito em que envolva homicídio vai para o culposo e ainda vai ter aqueles que vão entender que vai para o dolo eventual. Então, isso tudo, a lei é recente, ela entrou em vigor, agora começou a ser aplicada na semana passada. Então, tudo vai se dar para o debate agora nos casos concretos que vão começar a surgir a partir de agora. Pois é, a grosso modo ali, pelo que a gente entendeu, pelo que a população foi explicado para a população em geral, não existe mais a questão, delegado, da fiança? Ela é presa? É, na verdade, assim, qual foi a principal mudança dessa lei? A questão toda é a seguinte, todos aqueles crimes cometidos cuja pena máxima não ultrapasse quatro anos de prisão, o cidadão que é preso em flagrante e ele é conduzido a uma delegacia de polícia, cabe ao delegado de polícia no momento da lavratura do flagrante a fixação da fiança. Se o autuado pagar a fiança, ele vai ser colocado imediatamente em liberdade. Com o aumento de pena que passou a ser de até oito anos de reclusão, ele não vai ter mais esse direito à fiança. Então, todo aquele condutor que cometer algum delito de trânsito, que for encaminhado à delegacia preso, dali ele vai ser recolhido ao sistema prisional. É, uma... Para lembrar, casualmente um amigo meu caiu numa blitz a semana passada, quinta-feira da semana passada, aqui em Porto Alegre, na 24 de outubro, e aí ele foi orientado o seguinte, você quer fazer o teste, né, do etilômetro, do bafômetro, bebeu ou não bebeu? Ele disse, não, não bebi. Mas quer fazer? Aí ele disse, não, posso fazer. Não, mas porque o senhor tem a opção de não fazer. Se não fizer... É, na verdade... Aí vai ser considerado, daí vai ser o carro recolhido. É, na verdade, assim, a questão... Vamos dar, por exemplo, as operações que estão feitas diariamente pela EPTC, Polícia Civil, as baladas seguras, conhecidas as baladas seguras. Nessa situação, que não envolve acidente, ele é abordado numa blitz e é convidado a fazer o teste do etilômetro. No início, quando começaram as operações de baladas seguras em Porto Alegre, naquelas abordagens que eram feitas, o fiscal, o agente de trânsito, ele olhava. Se o condutor estava com sintomas de embriaguez, ele era convidado a fazer o teste do etilômetro. Hoje, não. Hoje, todo condutor abordado, ele é convidado a realizar o teste do etilômetro. Só que, claro, não existe aquela obrigação do condutor produzir prova contra a CIA. Então, ele tem essa opção de se negar a fazer o teste. Isso é um direito que ele tem. Então, naquele caso de abordagem de veículo, o condutor tem três situações. A primeira delas, ele vai se negar a fazer o teste do etilômetro. No momento que ele se nega, ele vai ser autuado pela recusa, porque existe no Código de Trânsito Brasileiro um dispositivo legal que diz recusar-se a ser submetido ao teste de etilômetro, no caso, aplicado pelo agente de trânsito. Então, nesse caso, ele vai sofrer a penalidade administrativa, que, no caso, é a multa, que, hoje em dia, a multa está em torno de 2.900, um pouco menos de 3.000 reais. Isso, 2.900 e pouco. E, além disso, o seu carro vai ser recolhido se ele não apresentar um condutor habilitado para levar o veículo. Isso mesmo. Vamos para a segunda situação. Ele faz o teste do etilômetro e assopra e dá até 0,04. Como tem aquela margem de erro que eles consideram do aparelho, esse é considerado zero. Então, de 0,04 é zero e ele vai ser liberado. Ele vai ser liberado, pega o seu veículo e sai. Isso nas situações que ele assopra ou se propõe a fazer o teste. De 0,04 até 0,33 existe a parte, no caso, a penalidade administrativa, que ele vai sofrer a multa, ele vai ter a sua carteira recolhida pelo agente de trânsito e o carro, se tiver alguém habilitado, essa pessoa faz o teste e leva o carro, senão o carro vai ser recolhido. E ele tem também uma contraprova também, 20 minutos. É, isso que eu ia chegar depois. E aí nós temos a quarta opção, que ele faz o teste e dá acima de 0,33. Aí ele incorre na questão de crime de trânsito. Foi que o meu amigo foi avisado. Então, o que acontece? O senhor vai ser preso? Ocorrendo a hipótese do crime de trânsito, ele vai ser preso, como tu bem falaste, vai ser levado à delegacia de polícia, só que esse caso é um caso de flagrante afiançável pelo delegado. Então, ele vai chegar na delegacia preso, ele está preso. No momento que o delegado fixar uma fiança, caso ele satisfaça, ele vai responder o crime em liberdade, ele não vai ser recolhido ao presídio. Essa é a principal diferença do que provocou homicídio e lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Porque daí não houve nem lesão, nada foi abordado. Foi abordado de rotina. E só concluindo, em todos esses casos que eu falei, esse condutor, a carteira dele vai ficar retida. Ela não vai ficar apreendida, ela vai ficar retida ou pela EPTC, ou pelo DETRAN, ou pela Brigada Militar, quem abordou. No dia seguinte, ele vai até o órgão que reteve a carteira, ele vai receber a sua carteira de volta e vai continuar dirigindo normalmente. Por quê? Porque em todas essas situações, esse condutor vai sofrer um processo de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A lei agora, ela não fala em prazo menor ou maior, não é discricionário. Então, todo condutor que se envolver em alguma dessas situações, o prazo dele da suspensão será 12 meses sem dirigir. Só que o que ocorre? No dia seguinte que ele for abordado, ele vai pegar a sua carteira de volta. O único órgão que pode suspender a carteira do condutor é o órgão que emitiu, no caso, o DETRAN. Então, o que ocorre? Ele vai receber a sua carteira de volta, ele vai seguir dirigindo e o DETRAN vai abrir um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Nesse processo, ele vai ter todo o devido processo legal, vai ter direito de defesa, de recurso. Como um processo normal. Um processo administrativo legal com direito de defesa. No final desse processo, aí sim o DETRAN fará suspensão por 12 meses da carteira de habilitação desse condutor. Pois não. Diz, a gente está vendo aqui o aspecto legal. De qualquer maneira, ainda continua, desde que você começou a campanha, antes mesmo das leis, antes mesmo do Código de Trânsito, ainda hoje, o jovem é o mais sensível a esse tipo de acidente, de situação, continuam sendo essas primeiras habilitações ainda, as pessoas que mais se envolvem em acidentes de trânsito e o álcool, de fato, continua sendo um importante fator nos acidentes de trânsito, pelo que você vê. Na verdade, o álcool é um grande vilão no trânsito. O álcool e velocidade são os grandes vilões. Agora, o celular também está entrando na parada. Ah, importante. Infelizmente, não só na direção, mas também no atropelamento. Ficar disperso. Exatamente. Atropelamento de jovens era uma coisa rara. Era de crianças porque elas não têm tempo e distância. Elas não têm a noção de tempo e distância e o idoso por não ter a destreza. Mas agora, os jovens entraram para a estatística de atropelamentos por causa da distração. Só interrompendo a dívida, antigamente, o celular era um risco que a pessoa ficava falando ao celular. Só que hoje, digitando, é pior ainda porque ela pede totalmente a atenção do que ocorre ao seu reino. Sim, porque falando ela não poderia ficar olhando. Inclusive, tem países que permite o uso do celular, falar ao celular. Porque tem casos automáticos que as estradas são, então tem legislação que permite. Só que hoje, o grande problema é o ter que ficar lá do celular. É a mensagem, o ato, Tem que olhar para o celular. Exato, tira a atenção total. Total, é bem lembrado. É verdade. o problema, só queria falar. Não, com certeza, mas de qualquer maneira, segundo os neuro, os médicos, eles colocam o seguinte, que é a mesma rede de neurônios que tu usa para atenção ao dirigir, que tu usa para resposta, inclusive. Por isso que tem assim, não fale com o motorista no ônibus, mas ele pode escutar o rádio. O problema é que ele tem que intervir, falar, não é nem pegar o celular. Pegar o celular não é o problema, é a desatenção porque tu está usando as mesmas conexões neuroniais, exatamente. Interagindo. Mas os jovens, os jovens não são os mais, pelo contrário, o recente estudo do Ministério da Saúde apontou uma coisa bem interessante, o Rio Grande do Sul é o estado onde se inicia com o álcool mais cedo, aos 12 anos. Nossa, começa a beber aos 12 anos? O Rio Grande do Sul é o estado onde se inicia com o uso do álcool mais cedo, no Brasil, aos 12 anos. Só que esse mesmo estudo apontou que quando chega na direção, ou seja, dos 18 anos em diante, Porto Alegre, a capital dos gaúchos, é a que menos faz a mistura de álcool e direção. Portanto, os jovens gaúchos são considerados os mais conscientes. Isso temos que fazer justiça. Ainda se envolve? Sim, são eles que estão nas madrugadas, nas noites, muitas vezes. Mas na balada segura, que eu não gosto desse nome porque balada remete a jovem, tem muita gente de cabelo branco, da minha idade, 50, 60, bebendo, bebendo, então não é balada, podia ser um jantarzinho, então o balada remete que parece que é agorizado. Só que nessa operação que é balada, segura, infelizmente, a operação lei seca, como no Rio de Janeiro, a maioria é pessoas de 40 anos para cima. O delegado deve saber que quem é pego nessas blitz, a grande maioria tem de 47, 50 anos. Ou seja, não é agorizada. A agorizada já está nos aplicativos, já nem está mais querendo o automóvel como era a geração, gerações passadas. Eles já estão se... Botavam o carro como um símbolo de status de você. E hoje, com o advento dos aplicativos de transporte, agorizada, como bem falou, eles estão saindo mais de aplicativos. Muito mais. Primeiro, mais seguro. A experiência de balada segura não tem mais essa de que o jovem está... Não. É mais, como ela falou... Exatamente. O jovem está muito mais conseguido. É barato, prático, mais seguro. E eles, inclusive, se queijam. O problema é a mãe, é o pai, muitas vezes, que vai buscá-los e já tomou um... Que vai buscá-los e já tomou em algum evento. Então, a gente tem que começar a tirar isso. É claro que eles ainda... É a principal causa de morte de jovens no mundo, é o trânsito, veja bem. E no mundo, por quê? Porque não tem tantos homicídios na Europa, em países mais adiantados. No Brasil, a gente fica... Perde para o homicídio, às vezes, daqui a pouco, está de novo o trânsito, porque ainda é... O Brasil está entre os quatro países mais violentos e que mais matam no trânsito. É uma vergonha. Eu fico muito envergonhada quando vou num seminário, num congresso internacional e vejo lá o meu país como o quarto país no mundo que mais mata no trânsito. Está na hora da gente mudar essa cultura. Mas eu posso te dizer que nesses 20 anos de vida urgente, eu até não pensei que ia haver essa mudança de cultura. É verdade. Quando nós iniciamos... Eu não sabia, eu não sabia. Quando nós iniciamos lá em 1996, 22 anos atrás, o que que acontecia? Beber e dirigir é aceito socialmente. As pessoas diziam eu até dirijo melhor quando bebo. E quando muito... Existia essa expressão. Eu até dirijo melhor quando bebo. Eu dirijo melhor quando bebo, fico mais relaxado, fico mais... Perdeu também o senso. Também perdeu o total. Mas o que que acontecia? Não se usava abafômetro ainda a polícia, nem a polícia rodoviária ainda não se usava abafômetro. A fundação usava abafômetro. Claro que tinha filas quilométricas para o abafômetro da vida urgente. Não é punitivo, então faziam filas. E o que a gente ouvia era isso. Eu até dirijo melhor quando bebo. Não confia no meu braço. Isso, não confia no meu braço. Era uma ofensa. Era uma ofensa, né? Só que isso hoje já não se vê. Pelo contrário. Quem é o herói hoje? É o cara que mostra a chave do carro na mesa do bar quando a gente passa o abafômetro, a duvida urgente e zera no abafômetro. Ficou feio agora. Ficou feio. Exato. Ninguém mais conta como vontade. Não é bonito ser feio. Não é mais o bacana. Não, não, não. Isso foi uma coisa maravilhosa. Isso é uma das coisas que me gratifica esse trabalho. A gente vê essa mudança de comportamento. Conquista. Pois é. Mas a gente tem aí, por exemplo, falando dessa outra época para cá, a gente teve também um aumento da relação de veículos, por exemplo, numa cidade como Porto Alegre. A questão das estradas também. A gente teve um maior número de carros nas estradas. A gente não tem as melhores estradas do mundo. Nós não temos, a Disa falou agora, internacional. A gente vê a Europa, Estados Unidos. Quem foi, quem pode viajar, sabe que quem é investido nas estradas, é investido em sinalização. Aqui, realmente, nós não temos essas condições. Mas isso não é o principal problema. Infelizmente, os acidentes mais graves que ocorrem são em rodovias. São aqueles acidentes em que ocorre de algum condutor uma questão de imprudência. são acidentes que têm várias mortes. A gente teve caso ali em Rio Grande, cinco pessoas morreram num acidente só. Então, geralmente, os acidentes mais graves que ocorrem são em rodovias e muitos deles não envolvem álcool. Envolve aquele condutor que, ah, eu acho que eu vou conseguir ultrapassar. Ultrapassar. E acaba não conseguindo e daí ele acaba matando, às vezes, a sua família ou, às vezes, um terceiro que não tem nada a ver, que não teve culpa nenhuma. E são os acidentes muitos mais graves do que o acidente no perímetro urbano. Porque um acidente no perímetro urbano dificilmente vai ter um acidente. Nós tivemos agora, já faz um tempinho ali na Mostardeira, um acidente, eram quatro jovens e estavam saindo de uma festa. Eles desceram a Mostardeira e subiram para entrar na Bordina e bateram num Audi. Estava a 120, 125 km por hora, se não me falha a memória, na curva. Meu Deus, não tem como dizer. E aí foram quatro ou cinco jovens que tiveram morte praticamente instantânea. Mas é que na cidade tem muito atropelamento e acidentes que nem são, não parecem ser graves. nós temos uma situação muito grave na cidade. É isso que eu ia chegar também. O pedestre, o skatista, aliás, o skatista é um caso sério porque não é considerado um ator no trânsito. Tem o ciclista, o pedestre, o motorista. E o que é o skatista? Não existe. Inclusive o atropelamento de skatista, quando sai no jornal, mesmo na TV, é um atropelamento como se fosse um pedestre. Então isso é muito grave. Nós temos que beneficiar esse pessoal que anda de skate porque eles não são vistos, é um pedestre atropelado e não se está dando atenção devida. Tem muitos jovens que se locomovem com o skate, não tem lugar para ele, não tem ciclovia, não tem, na calçada ele atrapalha o pedestre, ele recebe até, enfim, o desagrado. Então isso é muito preocupante e eu lá na fundação, talvez a veemência que eu tenho assim de falar da sociedade e colocar o lugar dos donos do sistema, como eu falo, que são os governos, tanto estadual, municipal ou federal, de que a responsabilidade maior, nós temos que colocar sim o Estado. Não adianta a gente culpar o comportamento apenas das pessoas. É claro que o comportamento influencia, sim, mas muitas vezes essas estradas estão esburacadas, mal sinalizadas, estradas que já nem comportariam um bitrem, um caminhão daquele, sabe, aquele enorme, de pista simples, exatamente, de pista simples, estradas que não dariam para comportar tipo de veículos desses, nas próprias cidades, mal sinalizadas, containers, como foi o caso do acidente, pelas ruas aí, enfim, então eu acho que nós temos que prevenir para não ter o acidente, é claro, mas o número de veículos que tu falaste também não é, não tem nada, não tem nada não, mas não é a relação que seja o principal problema. Pelo contrário, quando a frio e está engarrafada, a gente sabe que não vai haver nenhum acidente. É, não acontece nada porque está todo mundo. É, ou pequenos que nem mais aí nos jornais. Tem razão, ficar tudo andando, todo mundo a 20 km por hora não adianta nada. O problema é as estradas vazias, muitas vezes, nas madrugadas, daí vem a imprudência, realmente, né? Tem a coragem de andar. Muito interessante. E a questão dos motociclistas, das motos... É, na verdade, assim, a nossa delegacia, delegacia de homicídio de trânsito, nós temos duas delegacias em Porto Alegre que tratam exclusivamente a questão de trânsito. É a delegacia de homicídios de trânsito, que é todo aquele evento que ocorra a morte. E a delegacia de lesão corporal de trânsito, que é todo aquele evento do trânsito que provoque algum crime de trânsito desde que não haja o evento morte. Então, o que é? É a embriaguez ao volante criminal, é a lesão corporal grave, a lesão corporal, simples. Então, o que acontece? Grande parte desses acidentes que às vezes não ocorrem morte envolve motoqueiros, motociclistas que andam pela cidade. Nós temos feito diversas operações, a Polícia Civil é parceira da EPTC, a gente tem feito operações praticamente semanalmente com a EPTC que visa simplesmente abordar motoqueiros. O foco da nossa operação é motoqueiro. E é impressionante, a gente fica impressionado, a gente que trabalha, de cada... na faixa de 30%, 40% dos motoqueiros que circulam por Porto Alegre e eles não são habilitados, eles não têm carteira de moto. Não dão bola para a habilitação. Eles não poderiam estar dirigindo, eles não têm habilitação. E o que é pior, a habilitação de motociclistas também é um problema, porque é uma habilitação pífia, eu diria, porque eles fazem o teste de habilitação dentro do circuito fechado. Imagina a gente tirar a habilitação da gente dentro de um estacionamento, de um shopping, fazer as manobras ali, quer dizer, aí depois largam esse pessoal na rua, se ele já não aprendeu sozinho e às vezes eles aprendem sozinho como não está tendo essa fiscalização, porque eu acho que deve ser muito mais complexa, aí nem culpo, talvez efetivos e tal, mas de qualquer maneira há também o Estado falhando aí, quer dizer, a habilitação dos condutores de motocicleta é vergonhoso. E das pessoas também comuns que vão tirar a habilitação de automóveis, eu tenho dito que quando é que se faz uma aula à noite, exigido? Na chuva, em estrada. Quer dizer, larga um jovem depois de fazer sua habilitação. Pega uma estrada com chuva, de noite, pronto, Juntos três, nunca viu isso na vida. Exatamente. E é perigoso mesmo. Isso também a gente tem que rever, né? A nossa parte enquanto... E é perigoso mesmo, é verdade. E a questão das motos, a gente vê que realmente um número de motos nas ruas, por exemplo, aqui da capital, inclusive envolvendo a questão do transporte, que virou uma maneira de uma renda a mais, você transportar ali lanches, você transportar que ela pertence e tal, com os famosos baús ali. E a gente vê muitas vezes que passam de uma maneira acima da velocidade. Eu não sei se é permitido passar entre os carros, já disseram que uns que podem, outros que não podem, passar pelos carros. Às vezes até batendo nos espelhos, às vezes ficando bravos. E aí fica uma pequena guerra no trânsito, que é o motorista do automóvel ali, brigando com o motorista da moto, do piloto da motocicleta ali. É uma guerra desigual, que não vai comparar um caminhão, um ônibus, um automóvel com um motociclista. Um motociclista. Então, claro que o motociclista tende a se... A levar pior. A levar pior. Então, a gente tem assim, seguido no caso, na delegacia de lesão corporal, em que não houve a morte, mas nós temos motorista com braços decepados, sem uma perna, sem um órgão que teve. Fora aqueles que ficam hospitalizados por um mês no hospital, hospital público, gerando gastos para... Para a sociedade. Para a sociedade em geral. Que é caro. 78% dos leitos de hospitais, 78% dos leitos de hospitais públicos no Brasil são ocupados por acidentados. Mas o que é isso? E as internações são as mais longas, de três a seis meses. Isso que o delegado... Eu vou dar um exemplo. Isso, eu vou dar um exemplo. É, 78%? Esses dias eu estava na delegacia e tinha uma moça lá, ela estava dando, prestando depoimento para o escrivão lá, uma moça, 22 anos, assim. Jovem. Jovem. E aí, eu vi ela de fora, assim, ela estava sentada, com a característica, assim, física perfeita. E aí, eu fui ali ver, cheguei perto para ver. Aí, eu olhei para ela, ela estava sem as duas pernas. Ela perdeu as duas pernas. Meu Deus do céu. Foram ocultadas. Meu Deus do céu. Aí, eu perguntei para ela, sabe, o que aconteceu? Aí, ela estava explicando. Eles estavam numa festa, estava ela com cinco amigos, saíram, inclusive, no carro. Eu fui olhar o inquérito, tinha garrafas vazias de bebida alcoólica. O carro capotou. E, claro, essas alturas do campeonato, essa hora, ninguém estava de cinto, ela foi projetada e o carro caiu em cima das pernas dela. Ou seja, uma moça que vai ter uma vida muito longa, ela vai, infelizmente, não vai poder... Vai ter uma vida normal. Uma vida normal. Vai ter o prejuízo financeiro para o Estado, que vai ter que também... Indenizar, vai ressarcir o tratamento. Ressarcir, tratamento, SUS, né? Então, infelizmente, um acidente não é só a questão da vida, é a questão toda que envolve por trás do acidente. É verdade. No Brasil, em torno de 50 mil mortos, e eu já... Uma guerra, mais que uma guerra. E são muitos mentirosos, porque é considerado morto, quem morre nós falamos. Claro, quem morre depois. Se sobrevive, sai com vida, morre dois meses, um mês da sequela, não entra na estatística. Mas para 50 mil mortos, são mais de 300 mutilados, muitas vezes incapacitados. Porque geralmente, o mutilado é um número maior do que morto. Muito maior, três, quatro vezes maior, exatamente. Meu Deus, o assunto é extremamente sério. Nós agora vamos fazer um rápido intervalinho, mas em seguidinha, a gente continua falando aqui, então, depois do intervalo, sobre a questão seríssima, que é o nosso trânsito. Não sai daí. Estamos de volta com o Debate TVE, conosco aqui no estúdio. A gente está recebendo aqui no estúdio, o delegado Carlo Butarelli, e também a presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, a Disa Gonzaga. No bloco anterior, nós estávamos comentando sobre a questão das estatísticas, das mortes no trânsito, tanto o delegado quanto a Disa, comentavam que tem aquelas pessoas que morrem, que acabam sendo mortas pelo acidente no local, mas tem aquelas pessoas que acabam morrendo depois, ou sendo mutiladas, que não entram, né, Disa, na estatística. Exatamente, né? Hoje já tem estudos, inclusive da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de que muito mais, quase o dobro de pessoas morrem no trânsito e não são computados, porque é computado só quem morre no asfalto, que nem meu filho. Quem morre 30 dias depois, ou uma semana, pelas sequelas do acidente, já entra como parada respiratória, enfim, mas não entra como acidente de trânsito. Sim. Então, isso é muito grave. E tem muita gente que acontece isso, né, que vai estar em estado grave. Aliás, 30% morre no local, ainda sai com vida do acidente e morre a caminho do hospital, dias ou meses depois das sequelas. E aí, fica esquecido. E esse número já é um absurdo, 50 mil pessoas. Pois bem, 50 mil pessoas morrem e mais de 300 mil ficam mutiladas, muitas vezes incapacitadas para a vida. Então, o trânsito realmente é uma doença, o trauma trânsito, e não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde colocou lá nos pilares, né? O trânsito hoje faz parte de uma doença. O trauma trânsito é uma doença. É uma doença, uma patologia. Eu me lembro, inclusive, que existiam antes campanhas de veículos, de carros que se tiraram também, que essas campanhas primavam pela velocidade do veículo, pela potência do veículo. A propaganda era o sujeito ultrapassando com maior torque, com maior velocidade, e achando aquilo bacana, com a sua família, ultrapassando 3, 4 caminhões, como o delegado falava das estradas. É, na verdade, assim, a potência, por si só, ela não é causadora de acidente. Às vezes, o carro potente de uma ultrapassagem, ele pode ter um grande diferencial. A pessoa que está fazendo uma ultrapassagem precisa de uma potência. Ele vai conseguir vencer essa ultrapassagem. Ele está num carro de menor cilindrada, ele poderá não vencer essa ultrapassagem e vir a ocorrer o acidente. Isso vai ser determinante, a potência do carro, que vai ser a favor do motorista. Então, não quer dizer que a potência por si só do veículo... Vai ser um agravante. Isso aí, infelizmente, é o que a gente diz, está na consciência do motorista. Ele pode ter... Tem motoristas que andam com veículos populares que correm, que a gente não consegue imaginar como é que eles chegam nessa... Aquela velocidade. Aquela velocidade. E eu me lembro que há um tempo atrás uma revista especializada fez um teste. Eles fizeram, num determinado circuito, a pessoa indo dentro da velocidade e velocidade acima. A diferença que ele ganha é... São minutos. Três minutos, cinco minutos. Ele ultrapassa, faz ultrapassagens em locais proibidos e acaba ganhando dois a três minutos. Mas eu gostaria de falar um pouquinho dessa questão da potência. Isso é muito masculino, isso. Sabia? Eu acho que os homens confundem a potência do motor com a sua potência, às vezes. O tamanho do carro. Não, eu acho que tem uma confusão. Nós, mulheres, não entendemos muito disso. Os homens sabem tudo de potência de carro. Tanto que as mulheres, por exemplo, até é motivo de chacota, né? Mulher no volante, perigo constante. Qualquer barbeiragem no trânsito atribuída às mulheres só podia ser mulher. Só que isso é mito, porque a realidade está lá. As seguradoras dão descontos substanciais a carros de mulheres. Dirigido só pela mulher. 89,6% dos acidentes com mortes ou lesões graves têm um homem na direção. Ou seja, as mulheres... Os números não mentem. Os números não mentem. 89, quase 90% dos acidentes têm um homem na direção. As mulheres morrem na carona, muito mais, né? Do que atropeladas, enfim, não na direção. Então, isso tem que se desmistificar, essa cultura que, inclusive, mente, né? As mulheres é que são barbeiras. Eu quero morrer barbeira, então... Segura. Exatamente. E tem mais uma coisa. Na ultrapassagem, os homens têm essa coisa. As mulheres têm que ver o infinito para ultrapassar, normalmente. Tanto que os homens reclamam das companheiras, das mulheres... Que demoram e tal. Ou então... Muita prudência. Que coisa, tartaruga. Porque elas ficam dizendo, vai mais devagar. Não, ou elas ficam dizendo para eles, vai mais devagar. Olha ali, cuidado, não dá. Porque os homens têm essa coisa. E eu acho que isso é uma cultura que tem que trabalhar mais com os homens. Eu tenho trabalhado bastante com os guris, com os jovens, né? A cultura do herói, que eu chamo, né? Que o cara é braço. Que é braço. Que é essa coisa da potência do motor, né? Que vocês devem entender que eu não entendo muito bem. Não, mas é verdade. Eu também sou formado em publicidade e propaganda. Há muitos anos atrás, tinha uma revista que a propaganda gráfica era folha espelhada, como a gente chama, e num lado tinha um capô de um carro que tinha um turbo. Então, o capô do carro tinha uma elevação ali maior e do lado era apenas a foto da parte da calça jeans. assim, e dizendo, carro tal, visivelmente mais potência. É, olha bem. Apossendo exatamente. E olha o que os homens olham quando vão comprar um carro. A potência. Exatamente. O que as mulheres olham? O porta isso, o porta aquilo. E o nome é... A cozinha, mas o banco, olha que... É, confortável tal não. Sim, nós queremos o conforto, as mulheres também, né? E a palavra realmente é usada para as duas questões, né? Para tal da potência. Exatamente. Mas, enfim. A gente estava falando também a questão do transporte usado nas estradas e a questão também que a gente falava muitas vezes do que a gente comentava fora do ar aqui, muitas vezes da pressão que os motoboys, como são chamados, sofrem muitas vezes para entregar o seu lanche, para entregar a sua pizza e tal. E a gente fica brabo, né? Agora vem inverno, vem chuva, mas está demorando e tal. E, às vezes, esses trabalhadores do trânsito acabam sofrendo por isso. Existe aquele profissional que tem... Não existe uma carteira profissional, uma habilitação mais vigorosa, tanto para o motorista de um aplicativo, o motorista que faz uma entrega, um motoboy, ou então, que a gente vê os motoristas de transporte coletivo, né, delegado? Diferenciado para ter esse cuidado maior para uma pessoa que vai utilizar o veículo mais do que os outros para trabalho? É, na verdade, assim, o condutor que utiliza o seu veículo para trabalho, quando ele faz, quando ele tira a habilitação, quando ele faz a renovação, ele é submetido a outro teste, que, na verdade, é o teste psicotécnico. O condutor, que ele é amador, ele não precisa, a cada cinco anos, fazer o teste psicotécnico. Então, nesse condutor profissional, vai ficar, exerce a atividade remunerada. Então, ele passa por um teste psicotécnico. Diferenciado. E, além disso, eu tenho conhecimento, acho que na cidade de Porto, Alegre, os moto-entregadores, também têm que fazer cursos regulamentares para poder exercer a sua atividade. Só que, infelizmente, como trabalhadores, eles sofrem determinada pressão. Foi como tu bem disseste, né? Tu está em casa, tu quer a tua pizza rápida. Quente. E o proprietário do estabelecimento que ele trabalha tem interesse... Quanto mais vender, melhor em curto pelo de tempo. E quanto mais rápido chegar a tua pizza, mais ele vende. e mais satisfeito tu vai ficar e vai fazer novos pedidos. Então, infelizmente, isso tudo contribui também. É um círculo também. É um círculo que contribui para a pressão sobre esse profissional, né? É, e a gente tem a questão também que a gente vê muito o... Voltando às motos. Eles realmente melhorou a sinalização, os equipamentos obrigatórios. A gente vê ali joelheiras e tal, sinalização, né? Um coletinho ali. Muitas vezes, não seria. Agora, realmente, a questão do... de fazer a prova para o condutor de uma motocicleta, realmente, dentro de um circuito ali que parece aqueles brinquedos de criança... Tem projetos para fazer alguma mudança nesse sentido, né? Nós temos trabalhado muito com isso. Ele não sai na rua, ele faz só dentro de um circuito como se fosse uma... E tem mais, que eu acho que é importante a sociedade que está nos ouvindo, as pessoas, né? A gente acha que o cara... Esses malucos que ficam cortando e tal. Só que na hora que a gente pede a teleentrega, a gente quer em cinco minutos, não importa se está chovendo, né? Então, nós estamos estimulando esse rapaz a ser pressionado pela teleentrega lá pelo patrão de que já estão reclamando que estão ligando que tu não entregou ainda a pizza, o remédio, porque hoje tudo é com teleentrega. Tudo é com teleentrega. É o remédio, a pizza, enfim, é tudo. Então, está na hora da gente também colocar a mão na consciência. Quando chamar um motoboy, uma teleentrega, pense que vem uma vida ali, né? Ele entrega encomendas, não entrega a sua vida. Não exija pressa, exija a competência de chegar ao seu produto, né? Dê o tempo. Quando ele chegar, já esteja com o cartão ou o dinheiro já contado para ele não ficar esperando e daí ter que descontar na próxima entrega o tempo que ele ficou na sua porta esperando. Todo mundo, aquilo que você falava antes, a sociedade também, pensar um pouquinho também que dá uma ajudada. Inclusive, a gente estava comentando, eu estava comentando com um amigo também quando ele soube dessa pauta, a questão, a gente está falando em comércio, assim, que muita gente diz que, por exemplo, os comerciantes, os bares, restaurantes que trabalham à noite, acabaram sendo prejudicados pela questão da lei seca, da lei... Não, não, eu já sei a resposta. Não é por isso, não é por isso, né? É que, sim, antigamente, tinha mais dificuldade da pessoa sair à noite. Hoje em dia, tem o serviço de táxi, tem aplicativo, a pessoa não precisa nem levar dinheiro no aplicativo, independente da situação do aplicativo ser legal ou ilegal, essa questão, essa discussão, o aplicativo tirou muito. A gente, quando faz as baladas seguras de noite, a gente tem visto a grande maioria, noite, madrugada, dos veículos que passam nas baladas seguras é de aplicativo. Inclusive, a gente exige, a gente aborda os motoristas de aplicativo. Nós já, infelizmente, tivemos um caso de motorista de aplicativo bêbado. Tivemos um caso de motorista de aplicativo com passageiro, ele fez o teste do etilômetro e deu da porcentagem que eu falei acima do etilômetro crime. Ou seja, crime? Ele foi preso, motorista de aplicativo, com passageiro. Mas isso sempre se ouve, o taxista, enfim. infelizmente, não deveria. Ah, sim, o taxista também, sim, o mal-profissional. O problema nosso é que nós não temos um transporte de qualidade, porque de noite, se não tiver o aplicativo, por isso que eu acho que tem que legalizar e já está, mas tem que cada vez mais dar espaço para eles. Enquanto nós não tivermos o poder público não disponibilizar para a sociedade um transporte público de qualidade, não é possível que as pessoas vão ficar nas paradas de ano e de madrugada, podendo ser assaltadas, enfim, É outro problema. Então, não dá para ser contra o aplicativo quando não se tem outra alternativa. A gente não tem transporte coletivo de madrugada. Quando tiver uma pessoa que bebeu usando um táxi ou um aplicativo é um condutor bêbado a menos da hora. Exatamente, tudo isso, essas vantagens. Nós temos também um grande problema, inclusive a gente tem feito operações junto com os órgãos de trânsito também, que são aqueles condutores que eu digo assim, os bêbados mais bêbados, que são aqueles no período das 4 da manhã às 6 da manhã. Ai, meu Deus. Essa situação é muito complicada. A gente tem situações que a gente pega motorista que quando desce do carro consegue ficar em pé de tão bêbado. Meu Deus do céu. Que é o que a gente chama, operações a gente faz inclusive com a Polícia Rodoviária Federal em saída de rodovia ali, que a gente chama as operações para pegar os bêbados mais bêbados. Imagina. Que são aqueles do final da noite. A gente já teve casos ali, estarrecedor. A pessoa desceu do carro e não conseguia nem ficar em pé e estava indo, ela morava na região metropolitana de Porto Alegre, ela estava indo pegar a estrada, estava indo entrar numa rodovia quando foi abordada. Pode matar uma família inteira. E é o que tem acontecido muitas vezes é isso, um motorista embriagado. Porque a gente também minimiza essa questão do álcool, mas o álcool é realmente um grande vilão. Não falando das outras drogas, mas como não temos drogômetro, fica no álcool a coisa. Sim, agora é impressionante. Um cidadão vai pegar a estrada numa situação... E às vezes com a família dentro. Alcoólica e não consegue ficar em pé. Imagina só, ele chega em casa, ele não lembra. Como já teve casos, pessoas que acabaram atropelando e depois viram o carro com marcas de sangue danificado. E não lembram de nada. E não lembram o que aconteceu para não ter atropelado, matado uma pessoa. Nós temos feito operações quase que semanalmente, em véspera de final de semana, véspera de feriado, junto com as polícias rodoviárias federal e estadual, justamente em saídas da cidade. Para quê? Para evitar que esse... Claro, dentro da cidade já é um perigo. Então, agora imagina esse condutor pegando uma estrada, uma rodovia. Então, a gente tem feito sistematicamente operações com a polícia de rodovia para tirar esses condutores da... Evitar que eles peguem a estrada. A fiscalização eficiente e tem sido muito mais, né? Através dessas operações com a polícia civil, a própria polícia rodoviária que muitas vezes, vencendo a falta de equipamento, a falta de viaturas, tem feito um trabalho hercúleo. Eu considero quase heróis para conseguir essa malha urbana, essa malha rodoviária enorme que nós temos. Quase toda de estradas simples que não é duplicada. De estradas simples e estradas muitas vezes em péssimas condições. Quer dizer, os caras são os heróis mesmo. A gente tem que... É verdade. Porque não é só... Tem a questão das drogas, a criminalidade. Exatamente. Porque nas estradas duplicadas o que a gente tem é um acidente que envolve, geralmente, o próprio condutor ou a sua família. Em estradas simples, não, ele envolve um terceiro veículo. Porque são colisões frontais, às vezes saída de pista que dá em outro veículo. Então, aquele condutor bêbado numa estrada simples, ele geralmente provoca um acidente envolvendo um terceiro veículo que não tem nada a ver que é uma vítima inocente. De fato. Em estrada duplicada, a gente vê que o veículo que se envolve geralmente é o do próprio condutor. Às vezes ele está com a sua família, mas é o veículo que está sendo utilizado por ele mesmo. Então, de fato, não é luxo uma estrada, não é reclamação ao cidadão que é uma estrada duplicada. Estrada duplicada é segurança. É segurança. É segurança. E eu vi aqui, eu estava vendo aqui, delegado, depois a gente está falando em estrutura aqui e eu não sabia, eu quero falar um pouquinho da delegacia. Titular da delegacia de homicídios de trânsito de Porto Alegre. É uma delegacia especializada em crimes de trânsito? É, na verdade, a Polícia Civil na sua estrutura organizacional tem um departamento de homicídios e proteção à pessoa. É um departamento da Polícia Civil. Que é mais conhecido e tal. Exatamente. E dentro desse departamento existe a divisão de trânsito, que está dentro do departamento de homicídios. Então, a divisão de crimes de trânsito tem duas delegacias que trabalham exclusivamente na questão de trânsito no município de Porto Alegre, que é a delegacia de homicídios de trânsito e delegacia de lesão corporal de trânsito. Então, em Porto Alegre existem os distritos, tem 12, não, são 24 distritos pela capital, sendo que toda a questão de trânsito vai ser feito o procedimento nas delegacias de trânsito, independente da zona geográfica onde ocorra o delito. O delito. Mas essa estrutura é nova, essa delegacia, essa separação já existe há tempo? Não, já existe há bastante tempo. Antigamente existia o DEPETRAN, o conhecido DEPETRAN, que era a delegacia, o Departamento de Trânsito. E agora ela virou uma divisão, acho que em torno de cinco anos atrás, virou uma divisão do Departamento de Homicídios, mas que faz os procedimentos exclusivamente da questão de trânsito. Falando da questão de trânsito, falando das leis ainda, a gente falou que teve esse endurecimento da lei seca, como a gente fala que é a lei da vida, como você falava antes ali, precisa endurecer mais ainda, precisa melhorar, está bom assim, melhorou, o Código de Trânsito melhorou, precisa avançar ainda mais, precisa ser mais rigoroso, na sua opinião, precisa apertar ainda mais as leis? Olha, o que eu posso dizer é que o Código de Trânsito brasileiro, o CTB, é um dos mais rigorosos e um dos mais completos no mundo, sabia? Não. Então, o nosso problema não é a legislação fazer cumprir as leis, é deixar de ter a impunidade no trânsito com o time. Então, por exemplo, esse aperto, o aumento da pena de 2 a 4 para 5 a 8, ele vai tirar a sensação de impunidade. Eu sei que a gente perde a questão do dolo, o delegado, eu sei que... Discutível. Depois eu queria falar exatamente, depois eu queria falar isso. Discutível. Mas hoje, para a sociedade, vai passar que é punido sim, o cara que matar no trânsito já vai preso, não tem fiança, acabou a fiança. Não, pois é, porque a gente vê, por exemplo, teve um caso agora, nesses tempos, que até o sujeito motorista foi preso por uma outra questão. Ele se envolveu no acidente de trânsito no ano novo em Santa Catarina, com até o famoso Camaro, Camaro Preto, acabou matando, inclusive, a esposa e também mutilando o marido. O marido acabou ficando sem as pernas e a esposa acabou morrendo, eles pedestres, voltando para casa. isso no estado de Santa Catarina, no ano novo, e o cidadão fugiu, o motorista fugiu, porque tem aquela coisa também que acabou sendo questionável do flagrante e não flagrante, mas se bem que a lei diz que não prestar socorro também é um agravante, e esse sujeito acabou saindo para não ser preso em flagrante e tal, e ficou respondendo o processo de liberdade. Qual a surpresa que ele acabou sendo preso por um outro envolvimento de uma empresa que trabalhava, que acabou fazendo o famoso gato lá no Energia Elétrica e a polícia civil acabou prendendo ele e acabou lembrando que ele tinha se envolvido, puxou lá a ficha do cidadão e ele estava se envolvido naquele crime bárbaro que chocou todo mundo, uma coisa triste, triste, triste. Foto do casal tem na cabeça, coisa triste, como todas as mortes são tristes, eu gosto que ele diz a fala, não é estatística, são vidas ali, são pessoas, tem famílias, tem entes queridos, então não é um número. E esse sujeito estava respondendo ali o crime em liberdade, tendo matado, tendo matado uma pessoa e tendo mutilado outra pessoa e estava ali respondendo e não sei se não continua respondendo em liberdade ainda. E aí a gente pensa nessa impunidade. E nessa impunidade, lá na fundação nós temos os grupos de apoio para pais que perderam filhos, até um serviço que a gente presta, que é gratuito, que é aberto, nós temos psicólogos voluntários que acompanham esses grupos, são mais de 600 famílias, já passaram lá para a fundação. 600 famílias. É o acidente que vocês noticiam às vezes na sexta-feira e na segunda-feira estão lá na fundação. Lá as estatísticas tem rosto, tem nome, tem sonhos, tem pai, tem mãe, então por isso que a gente às vezes é vemente, não é não falar. E infelizmente as pessoas não se dão conta de que o trânsito é uma verdadeira guerra e essa impunidade choca os pais. muitas vezes eles estão lá com um mês de perda e o cara já está passando, acelerando na frente da sua casa o cara que matou seu filho. Isso eu ouço todas as reuniões do grupo. É verdade, é muito triste porque daí o cara se sente duas vezes penalizado. Exatamente. Parece até... Que a vida foi em vão, não teve nem para dar um exemplo, nem uma punição. E daí fica... Nem para servir de exemplo. E eu acho que para as delegacias vai ser muito melhor para os delegados porque tinha que dar uma fiança porque estava na lei. Estava na lei, né? Agora não. Claro que tem o do... Agora não. Agora não. Então, praticamente não. Era obrigado? Era obrigado. Se ele respeitasse... Não é que o delegado soltasse... Ah, mas o delegado... Não era um delegado. O delegado soltou por causa da fiança. Ele só não iria... Pagou uma fiança e foi embora. Ele só não iria ser solto se ele não pagasse a fiança. Exatamente. A fiança era fixada, se ele não pagasse ele ia preso. Agora não. Agora não existe mais a fiança para a autoridade policial na delegacia de polícia. Então, ele chegando a essa situação ele vai ser recolhido ao sistema prisional. É, e a gente tem ali a questão da... Porque a lei é interessante ali o delegado falava no início ali a questão de não produzir provas... Contra si mesmo. Contra si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem lá dizendo no Código de Trânsito que o sujeito é obrigado a fazer. Como é que fica ali? Qual é que vale a lei? A lei que não precisa produzir prova contra si mesmo ou a lei que é obrigada a fazer? Na verdade, assim, na questão de direito nós temos uma situação... O direito não é uma ciência exata. Como se falava, sim. Então, nós temos que fazer toda aquela construção. Então, eu gosto de sempre falar de exemplos práticos. Nós tivemos aquele caso do áudio ali que ocorreu ali um atropelamento de um casal que estava caminhando com seu animal de estimação no parcão ali. Eu sei que era um Tiago. Ali no ano passado ali. Aí, o que aconteceu? O cidadão provocou o acidente ele fugiu do local do fato e nós não tínhamos a identificação dele até então. A partir daí, chegou o nosso conhecimento, as nossas equipes de investigação foram a campo, conseguiram descobrir quem era ele, o proprietário do áudio. Aí, nós fomos atrás para ver em que circunstâncias que ocorreu o acidente. Nós conseguimos descobrir qual é a casa noturna onde ele estava. Era uma casa noturna quando a pessoa entra, ela tem que dar o seu documento de identidade e ali fica registrado. Então, nós conseguimos comprovar que ele ingeriu diversas garrafas de cervejas naquela casa noturna. Além disso, a casa noturna tinha sistema de vigilância, de monitoramento. Nós conseguimos as imagens dele consumindo aquela cerveja. Esse condutor estava com o direito de dirigir suspenso. Ele não podia estar dirigindo. Tudo errado. Nós conseguimos uma câmera da EPTC que fica ali na esquina da Doutor Timote com a 24 de outubro. Essa câmera, ela captou a passagem do veículo pelo local bem como a batida. Aí, o que nós conseguimos? Até foi um trabalho muito bem feito pelo Instituto Geral de Perícias pela distância percorrida do veículo e pelo tempo eles conseguiram calcular a velocidade aproximada do veículo. Claro, claro. Deu 117 quilômetros por hora. Dentro do perímetro urbano. Ou seja, dentro do perímetro urbano, rua 24 de outubro, 117 quilômetros por hora. Na freeway, o limite em alguns trechos é 110. Na freeway, ele estava a 117 quilômetros por hora. O que eu queria chegar explicando isso tudo? Que com todas essas construções que a gente teve, embriaguez, carteira suspensa, excesso de velocidade, ele não provocou a morte, mas as vítimas tiveram sequela. Nós conseguimos, através disso, enquadrá-lo no dolo eventual. Esse cidadão, ele está respondendo à justiça, inclusive, ele foi denunciado no tribunal do júri, ele irá a júri popular pela tentativa de homicídio com o dolo eventual. Claro, com toda essa construção que foi feita na delegacia e depois colaborada pelo Ministério Público que ofereceu a denúncia. Perfeito. Isso se chama um inquérito? Inquérito policial e depois o processo penal. Muito bem instruído, com toda a competência. Exatamente. Vocês puderam fazer isso, mas nem sempre isso acontece, é uma exceção. Mas geralmente, eu digo assim, o acidente de trânsito mais grave, geralmente, ele tem bastante prova, porque geralmente é em vias mais movimentadas que tem câmera, tem testemunha, alguém que viu. Então, ele é um... Para nós que trabalhamos ali na questão de homicídio e trânsito, muitas vezes, um homicídio e trânsito é mais fácil de se elucidar do que um homicídio comum, que é aquele cidadão que morreu lá no interior de uma vila, ninguém sabe, ninguém viu, não tem câmera no local, ninguém viu. E na nossa situação, já é mais fácil, porque tem mais prova. Sim, fica no ano. Tanto é que assim... Mas é uma cultura também que mudou as delegacias, a delegacia de trânsito trouxe isso. Eu acho que... Eu vi essa mudança nesses 20 anos com a fundação do papel da delegacia de trânsito e que vocês têm feito um trabalho... Mais apurado. Não, e outra coisa que eu queria esclarecer, assim, que o homicida de trânsito, ele não é um homicida, ele não é um criminoso quanto o maço. Os homicidas de trânsito, eles são pessoas que quase todos nunca tiveram ingressos num sistema prisional. Tivemos dois casos no ano passado. Um deles, ele era motorista de um órgão público, não vou acertar o nome do órgão. Ele era chefe dos motoristas desse órgão público. Ele exercia uma função gratificada de chefia. Ele nunca tinha passado pelo sistema prisional. Ele teve... Provocou um acidente com morte de uma senhora ali na Salvador, França. Ele foi preso, ele ficou alguns meses no presídio central, que todo mundo sabe, a cadeia pública atual, né? Sim, terrível. E é uma pessoa que não é criminosa. Então, assim, infelizmente, a gente sempre diz, são duas famílias que tiveram uma perda muito grande. A da vítima e a do condutor que teve que ser ingresso ao sistema prisional. Mas tem uma diferença. Isso é muito importante, eu não posso deixar de dizer. Em qualquer momento, qualquer pai do condutor que sobreviveu, tal, gostaria de trocar de lugar. Não, eu não estou justificando. Eu estou dizendo que lá... Isso é muito grave. Claro, que também é grave. É muito complicado. Sim, sim. Eu não sou a favor de que fique lá 20 anos. O sistema prisional não tem recuperado, a gente não tem nem condições de prender as pessoas, mas que pelo menos não passe essa ideia de impunidade, porque senão a gente continua matando no trânsito como se fosse normal e parece que é um cidadão qualquer. Não, mas o que mata a esposa também, ou porque traiu, ou não sei o que, aquelas coisas, também era um cara que nunca fez. Então, se a gente for pensar assim, todo mundo está sujeito a matar, mas quem bebe, dirige, quem anda em alta velocidade ou em velocidade não compatível na frente de uma escola, por exemplo, ele tem que assumir esse risco, né? Eu ia chegar nesse ponto que a gente costumou também falar muito e chamar de acidente. Uma pessoa, como o delegado falou, que pega um veículo, que pega um carro num estado de alcoolismo e que não consegue ficar em pé, se essa pessoa acabar matando alguém e tem uma chance muito grande, não é um acidente. Não é acidente. Não é acidente. Acidente é outra coisa, né? Acidente é outra coisa. E a gente tem aqui, a gente falou na questão da velocidade também, e a gente tem aqui, e eu vejo lá, a gente estava vendo uma chamada antes aqui da TVA, as borboletas, o nosso programa a gente tem mais quatro minutinhos apenas, já está acabando, mas eu acho que a gente deu o recado aqui. Tem a questão das borboletas pintadas na estrada e eu me lembro que temos dois e meio só, meu Deus, acabaram com o programa, eu nem vi passar, mas então, só para encerrar aqui, então, a gente viu que tem ali aquela campanha das borboletas visíveis. Isso ajuda a pessoa quando está no trânsito lembrar, às vezes, que está distraído, que tem que ter esse cuidado, tem que diminuir a velocidade, tem que passar numa faixa de segurança, tem uma escola, né? Nós temos uma resposta dessas borboletas que se chama Borboletas pela Vida, que nós pintamos no asfalto, que os pais pedem, os familiares pedem, nós não saímos pintando onde morreu, as famílias que frequentam a fundação, e não é só em Porto Alegre, é em Passo Funda, em Santa Maria, é em Bento, em Garopaba, até em Rosário, na Argentina, já estão pintando as borboletas no asfalto. Olha só. A gente tem tido um retorno das pessoas que quando passam por uma borboleta chegam a tirar o pé, assim, aliviar o pé no acelerador porque se dão conta, porque as pessoas acham ou fazem, pelo menos viajam, de que um acidente é numa estrada terrível, numa curva. É, nunca é com ele. Não é, no lugar que tu passa todos os dias para ir para o trabalho, então chama a atenção nesse sentido e para os familiares marca o local. A IPTC aqui em Porto Alegre que pinta para nós, nós mandamos para a IPTC e eles pintam com a tinta de faixa de segurança. Isso, isso, isso. E as pessoas que vão pintar da IPTC, os funcionários, até quero agradecer porque muitas vezes eles nem recebem para pintar essas borboletas, eles se comovem porque a família vai lá, nós avisamos a família, a família vai no dia da pintura da borboleta, é muito importante para esses pais, para esses familiares, porque ali é um local onde o filho perdeu a vida muitas vezes. Isso aí. Um minuto apenas, delegado, fica o recado então para os motoristas que acham que bebem e está tudo tranquilo. Só para finalizar, eu trouxe uma estatística, o que ocorre, o número de mortos no trânsito na cidade de Porto Alegre, que para nós, para a delegacia, diferente do que a Giza falou, todo evento que tem a relação com a morte no trânsito é considerado como um inquérito policial. Então, às vezes, tem cidadão que morre dois, três meses depois em hospital, até teve alta e voltou, mas em decorrência, o que provocou a morte foi o acidente. Então, nós tivemos assim, em 2016, 120 mortos no trânsito na cidade de Porto Alegre. O que eu digo cidade? Toda a área urbana e as rodovias que vai ali, a BR-290 até a divisa com Cachoeirinha e a 116 até a divisa com Eldorado. Então, é o município de Porto Alegre. Então, em 2016, nós tivemos 120 mortos. Em 2017, 113 e 2018 até o dia 25 de abril, que é hoje, 22 mortes. Então, nós estamos trabalhando, provavelmente, esse ano tenha, o número fique menor do que os anos anteriores e nós estamos trabalhando para diminuir mais ainda. Claro, o ideal é que não tivesse morte nenhuma, porque é uma morte que poderia ser evitada, mas nós estamos trabalhando para diminuir esse número de mortes no trânsito. Tá certo. Delegado Diza, obrigado pela participação. Fica aí, então, um recado para todos nós. Não é a polícia, não é a delegacia, não é a fundação. Todos temos que fazer a nossa parte para deixar o trânsito mais humano e diminuir para, quem sabe, um dia não termos morte no nosso trânsito. O Debate TVF fica por aqui. A gente volta amanhã às 7h30 da noite ao vivo. Uma ótima noite para você. Cuidado no trânsito. E até amanhã.